E em Mato Grosso do Sul, 1.833 pessoas foram consideradas desaparecidas no ano passado. No mesmo período, gente, em Três Lagoas foram contabilizados 51 desaparecimentos. Mas a polícia acredita que uma parte dessas pessoas já tenham voltado aí pra casa. Nos quatro primeiros meses deste ano, 10 pessoas desapareceram em Três Lagoas. As informações são da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul. Já em 2022, o levantamento apontou que 51 queixas foram registradas na cidade pelo mesmo motivo. O cenário deste tipo de ocorrência no Estado foi repassado pela Polícia Civil durante divulgação do anuário de pessoas desaparecidas em Mato Grosso do Sul. Carlos Delano, que é delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios, explica como é feita a investigação nestes casos. Buscam-se detalhes mais aprofundados sobre a circunstância do desaparecimento, quais foram os últimos contatos da pessoa com os familiares e amigos. E a partir daí, busca-se reconstruir ou reconstituir os últimos passos dessa pessoa. Outras informações são coletadas também para que seja traçado um perfil daquela pessoa para tentar levantar os motivos pelos quais ela poderia ter saído do convívio familiar ou então se alguém poderia ter causado isso de forma intencional. Para quem ela devia, se é que ela devia, qual era a sua personalidade, sua conjuntura no trabalho e etc. Se ela era uma pessoa violenta, se ela tinha vícios, se ela tinha uma vida dupla, se tinha relacionamentos que buscava esconder e etc. Segundo o delegado regional da Polícia Civil em Três Lagoas, Ailton Pereira, a cidade não possui atualmente nenhum caso considerado grave de desaparecimento. Ele acredita que a quantidade de pessoas que não retornou para casa pode ser ainda menor do que o que está registrado. Sim, porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa desaparece de casa, o familiar procura a delegacia para o registro do boletim de ocorrência, é apesar de orientada no caso de retorno desse desaparecido para casa, procura a delegacia para dar baixa no boletim de ocorrência, isso não ocorre. Então fica esse número em aberto. Em todo o estado, 70% das pessoas que saem de casa e não voltam mais são adultos que possuem doenças mentais e fazem uso abusivo de drogas e álcool. Em Três Lagoas, o perfil é parecido. O que a gente tem na maioria é pessoas que fazem uso de entorpecente, jovens rebeldes que não aceitam algumas regras impostas pelos pais, saem de casa, muitas vezes vão para casa de amigos, mas logo são localizados ou retornam para casa. A maioria são esses dois casos. Hoje em dia, não há mais um tempo mínimo que precisa ser obedecido para registrar o boletim de ocorrência de uma pessoa que desapareceu. A família deve fornecer informações precisas, como as roupas que a pessoa estava vestindo e se há algum motivo pelo qual ela desapareceria. O policial que atender esse familiar tem que registrar o boletim de ocorrência na hora. Importante também que quem vai registrar o boletim de ocorrência leve as características físicas do desaparecido, tipo de veste que esse desaparecido saiu de casa, se tem por hábito fazer isso, isso ajuda bastante. porque com o registro da ocorrência são acionadas todas as redes, todas as forças de segurança, isso ajuda muito a localizar. Ela tem que comunicar todas as redes que tem essa pessoa desaparecida e a partir daí existe uma troca de informação. É importante, por isso que eu falei que é importante levar uma fotografia, ajuda muito e em caso de alguma ocorrência envolvendo essa pessoa em outro município, em outro estado, nós aí, a sede onde foi registrado o boletim de ocorrência, somos comunicados. De acordo com o Anuário de Pessoas Desaparecidas no Estado, em 2022, das 1.833 pessoas que desapareceram, 733 foram encontradas. Em mais de 50% dos casos, as vítimas tinham patologias mentais e faziam uso abusivo de entorpecentes e álcool. Então, vamos lá.